Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre Guaia, consultor, técnico e instalador na PFC Serviços, uma empresa de automação residencial conhecida como Casa Inteligente, usando produtos da linha Easy Smart, Segurança Eletrônica e Energia Solar. E hoje nós vamos fazer a instalação de um produto que é líder nas instalações contratadas por nossa empresa. A instalação da fechadura eletrônica digital, modelo de sobrepor FD1000, da Intelbras. Pessoal, olha só que legal, já tirei ela da caixa. Essa é a parte externa, a parte interna, que ela vai deitada e eu vou tirar algumas dúvidas com vocês no decorrer da instalação. Vou posicionar aqui o meu celular para poder fazer um bom ângulo para vocês visualizarem. O primeiro processo, pessoal, é pegar a fechadura digital, a unidade que vai externa, e fazer a marcação. Lembrando que existe uma altura, conforme o manual, entre 1,10m e 1,30m. Essa daqui é uma porta de dobradiça, mas também tem a porta pivotante. Vou fazer a marcação, aqui no caso eu já combinei com o cliente de fazer acima do frizz, essa porta tem um frizz, no fim da instalação eu vou mostrar para vocês como ficou. Com a própria fechadura, eu faço a marcação de onde eu vou realizar a furação. A broca que a gente vai utilizar é um serra-copo de 32mm, está vendo? Ela é redonda, então a broca vai fazer uma furação perfeita do produto. Vou pegar aqui a minha parafusadeira, que é furadeira e martelete. Vou pôr na função furadeira, serra-copo de 32mm. Vou furar até quase atravessar a porta, até aonde aparecer aqui, a broca do outro lado. Dei o torque, velocidade. Agora vou realizar a furação. Pois bem, como vocês podem perceber, eu quase atravessei a porta. Já saiu furando do outro lado, para ficar bem acabado. Faço a furação do outro lado e controlo. Olha só que legal. Saiu a peça inteira, fiz menos sujeira possível. Está aqui, olha, o serra-copo. Agora vou retirar o serra-copo e colocar o meu bit P2. Que eu vou usar ele em breve para poder fazer a fixação de ambos os lados. Essa daqui é uma instalação legal, pessoal, porque temos um puxador na porta. E uma das dúvidas dos clientes é, consigo fazer a instalação da fechadura de sobrepor, colocando uma FD1000? Qual é a dificuldade? É saber se já tem um puxador ou não na porta, tá? Se essa espessura aqui, ó, que é de 30 milímetros, passa pelo puxador. Que nesse caso aqui passa. Já havia medido antes, ó. Está vendo? Ela passa de um lado para o outro. Isso não impede a abertura da tampa na hora de realizar a troca das pilhas. Isso é muito importante para a gente. Vou soltar aqui, ó, a parte que é fixada na porta, que é essa chapa aqui, da parte da máquina. Vou pegar a unidade externa da fechadura. Os parafusos adequados para poder estar fazendo a fixação. Que no caso é o parafuso de 35 milímetros. E fazer o devido alinhamento. Alinhei por fora. Passei o cabo. Coloca a chapa de fixação. Faço o alinhamento também. E agora eu coloco os parafusos como tia. Depois eu faço o aperto com a parafusadeira. No toque 10. É muito bom você ter a ferramenta adequada para realizar a instalação. Então eu sempre utilizo o toque 10 da parafusadeira. Que é o suficiente para apertar o parafuso. Vou pegar aqui a parafusadeira agora. Toque 10. Confira se o alinhamento está correto. Sempre bom. Sempre está conferindo. Antes de dar o aperto final. Tudo ok. Fiz o aperto final. Tudo ok. Agora pessoal. Vou até aproximar o celular. Para vocês visualizarem mais de perto. Enquanto eu ainda não fecho. Está vendo? Nesse caso aqui. Eu passei com a chapa um pouquinho. Porque o meu batente está longe. Eu quero que o sensor encoste o mais próximo possível. Para quando a porta fechar. Reconheça que a porta está fechada. E o solenoide entrar o suficiente no contrafixo. Daqui a pouco vocês vão ver. Como vai ficar. E olha aqui. Essa é a distância mais importante. Tem que ser acima de 30 milímetros. Ou 3 centímetros. Tá? Isso é muito importante para a gente. Vou voltar aqui com o celular na posição. Para vocês visualizarem. Entra o alto contraste automaticamente. Agora para travar a chapa ali na porta. E não girar. A gente vai pegar o parafuso de 15 milímetros. Que vem na caixa. Olha. O parafuso de 15 milímetros. É o menorzinho. E fazer a fixação dele. Feita a fixação. Está travada a parte da fechadura. Agora eu vou colocar a máquina. E o pulo do gato. Vou até falar para vocês. O pulo do gato. O pulo do gato. Onde geralmente. Por isso que os clientes nos contratam para fazer a instalação. Não é só por conta das ferramentas e conhecimento técnico. Isso daqui é o conector. Se você não souber realizar a conexão. Você perde a garantia e estraga a sua fechadura. Tirei os parafusos. Tirei os parafusos. Agora eu vou realizar a fixação. São quatro parafusos pretos. Que vai aqui nesse momento. Tem o lugar certinho aqui. Para você poder fazer o aperto. Da fechadura. Tem que olhar o cabo. Para ver se não vai ter desmogamento do cabo. Perfeito. E quando você for colocar o parafuso. Pessoal. Você coloca sempre em diagonal. Fazendo um X. Vou pôr o superior direito. E inferior esquerdo. Para manter o alinhamento. Na hora de fazer o aperto. Parafuso. Não tirar o alinhamento. Pronto. Já coloquei. Dois dos quatro parafusos. Agora vou pegar os outros dois. Pronto.